Don't 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 Tava que não pare, escutando a questão Don't 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 Tava que não pare, escutando a questão Don't 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 Tava que não pare, escutando a questão Don't 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 Tava que não pare, escutando a questão Tava que não pare, escutando a questão Don't 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 Tava que não pare, escutando a questão Don't 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 Tava que não pare, escutando a questão Vamos lá. Vamos lá.